Essa câmera nova vai deixar Robbie feliz, e é claro que esse caso é o cruzar com a senhorita Brad... Beth? Ai, oi Peter, chegou bem na hora, segura aqui. Escuta, eu acho que nós devíamos fazer isso mais vezes, é que eu e você temos tanto em comum, sabe? Nós dois colocamos mostarda no cachorro quente, e nós dois também trabalhamos pro J. Jonah Jameson, e isso é um prazer, pode acreditar. Enfim, eu tava pensando, será que você quer ir ao baile de outono? Quer dizer, ir comigo, sabe? Em seu baile de outono? O baile de outono, é, lá no meu colégio. Pois é, eu ainda tô no ginásio. Então, será que esse silêncio quer dizer um sim? Ah, é um convite muito bacana, mas eu sou muito velha pra você, Peter. É só um baile, Beth. É só pra gente mexer um pouco o esqueleto. É claro que eu não quis dizer desse jeito. Já estamos operando de novo. Lee, quero relatórios de avarias. Roswell, veja pelo prisma da ciência. Manhattan não é conhecida por terremotos, e esse foi o terceiro tremor em uma hora. Tremor? Ou choque? Os epicentros são separados igualmente em uma linha direta que vai até a parte alta da cidade. Não são terremotos. São rastros de trilhas que o choque deixou. E eu acho que eu sei onde é a casa dele. Aqui, choque, choque, choque. Eu achei que tivesse matado você, rapaz. Mas você tem mais vidas do que um bando de gatos. Porém, acho que podemos remediar essa situação. Mais um queima-roupa vai resolver isso. Admiro sua coragem, rapaz. Mas não o bastante para deixar você ir. Isso seria ruim para os negócios. Negócios de quem? Não posso dizer. Então me conta por quê. O que foi que o seu amigo Homem-Aranha fez para você, hein? Ah, não é nada pessoal, rapaz. A verdade é que homem que é homem honra suas responsabilidades. E você é um dos meus. É, esse lugar está para cair. Não é sensato fazer um homem perigoso parecer idiota. Você não precisa da minha ajuda para isso. Olhou no espelho ultimamente. Isso é que é competência. Conseguiu me dar mais golpes que o Marco e o Han. E você se saiu muito bem. Eles são os idiotas. Eu sou um profissional. Ah, você ganha vida com isso, né? Com esse jeito eu pensei que você fosse palhaço de rodeio. É um zombo de mim, rapaz. Zombo sim. Eu sou um zombador. E também um puxador, um rebocador e um empurrador. E também um empurrador, um empurrador e um empurrador. E a casa caiu. Literalmente.